A Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, manifestou quinta-feira a sua disponibilidade para, através dos programas sociais do seu Ministério, ajudar o Governo Provincial de Luanda a melhorar o atual quadro social das pessoas vulneráveis na capital angolana. A dirigente que falava no final do encontro, realizado no âmbito do Programa de Proximidade do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher com os Governos Provinciais para a execução de projetos e programas sociais realizado no Governo Provincial de Luanda, disse que foram encontradas as melhores formas de atender as pessoas vulneráveis. Os programas de bandeira da proteção da criança, do idoso e os apoio às pessoas com deficiência, proteção às vítimas de violência, bem como a situação da desminagem e sensibilização sobre o risco de mina e outros engenhos não explosivos, não detonados na província de Luanda. Por seu turno, a Governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho, garantiu que vai ajudar no alinhamento dos projetos sociais. Enquanto órgãos de administração local do Estado, somos os primeiros e os mais diretos interlocutores da população, sendo por isso que existem os executores das políticas e programas que Vossas Excelências orientam a nível local. Durante o encontro, foi analisada a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, o funcionamento dos Centros de Ação Social Integrado, Municipalização da Ação Social, entre outros assuntos. Legenda Adriana Zanotto